Bisturi! Vamos começar! Vamos fazer uma incisão aqui. Forceps! E agora podemos tirar o bebê devagar. E aqui tem outro! Oh, que fofinho! São gêmeos! Oh, não! A Barbie tá em condições críticas! Salvem ela! É uma parada cardíaca! Calma, calma. Os gêmeos estão crescendo! Bem-vindos a Vandinha vs Enid Médicas! Continuem ligados! Finalmente! Preciso limpar! Ah, não é papel demais! Ah, não! O que vai acontecer agora? O vaso tá entupido! E tá transbordando! Ah! Doutora! Ajuda! O quê? Ah, o vaso tá cheio! Vamos usar uma escova de vaso! Vamos usar uma escova de vaso! Vamos usar uma escova de vaso! Funcionou? Funcionou? Não! Isso deve resolver! Oh, não! Preparem-se pra uma explosão! Deixa eu ver... Ainda tá cheio! E agora? Ai, não é assim que se faz! Você só precisa de um plástico filme! E vamos começar a desentupir! Enrole o vaso assim! Perfeito! Agora vamos bombear! Uou! Está funcionando! Só precisa de uma limpezinha! Vamos usar um sabão espumante dessa vez! Encha o vaso... E limpe! Então, dê descarga! Uou! O vaso tá como novo! Bom trabalho, doutora Enid! Eba! Ah, impressionante! Meleca! Verde e espessa! Ah, tchê! Ops! Acertou o rosto da Vandinha! Bem, ela é médica! Vai saber o que fazer! Agora, preciso me proteger contra o vírus! Vou te dar um xarope pra tosse! Eu não quero! Por favor, não! Mas você precisa! Vamos fazer de outro jeito! Vamos usar uma seringa de aço! Aqui está o remédio! Ah, não! Tira isso de perto de mim! Espera! Assim não vai rolar! Então, faz você! Eu tenho uma ideia! Eu tenho comigo uma coca! Me dá! Me dá! Mas antes, vamos pegar os canudos! Junte todos eles! Um canudo longo e flexível! Vamos começar! Delícia! Uau! Que canudo comprido! Pra onde ele vai? Pro remédio contra a tosse! Que truque inteligente! Partes do corpo humano! Assustador! Eu não tenho medo! Eu vou pegar um desses olhos! Oh, não! A Annie tá engasgando! Doutora, ajude! Bom, vamos ver... Aqui está! Vamos tirar isso! Doutora Annie, ajude! Ah! Oh! 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 Ela tá engasgando! Faça a manobra de Hamlet rápido! Ah! Agora sim! Ah! Então... O que foi que eu perdi? Hmm... A pequena Annie tá doente! Oh, não! Ela espirrou! Ela vai ficar bem? Vamos perguntar pra doutora... Doutora Vandinha! Doutora Vandinha! Como está a paciente? Hmm... Pirulito no chão? Cheio de micróbios! Ah! Eu tenho uma ideia! Vou dar um toque especial nele! Aqui está o seu pirulito! Nossa! Eu ainda vou comê-lo! Ah! O que? Vai embora! Você não pode comer comida suja! Eu trouxe um novo pra você! E o suporte de pirulito combinando! Oh! Que legal! Oh, não! O pirulito caiu de novo! Será que vai ficar bem dessa vez? Vamos ver! Aham! Olha aqui! Uau! Está limpinho! Não é incrível? Aquilo é uma barata! Ah! Assustador! Baratas de Madagascar! Bichinhos legais! Oh, não! Elas estão pulando por todo lado! Uma barata passou na manta! E está se movendo! Ah! Meu ouvido! Ajuda! Deixa eu olhar! Tem uma barata no seu ouvido! Vou mandar a namorada dela pra lá! Ela vai buscá-lo! Tá bom! Isso não funcionou! E se eu usar um maçarico? Ah! Não, não, não! Não! Isso não! Para! Sai daqui! Oh, coitadinha! Deixa eu ver! Hum! Vamos usar um aparelho! Um removedor de cera de ouvido! Com luz, poderemos ver dentro do ouvido! Aqui está! Conseguimos tirar a barata! Uhul! Uma cama de doces é o sonho de toda criança! Nham, 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 nham! Oi! Oh, não! O que aconteceu com seus dentes? Aaaaaah! Aaaaaah! O que foi? Algo está acontecendo! Ah, isso é fácil! Vamos arrancá-lo! Não! Eu não quero! Ei, para com isso! Eu vou cuidar disso! Não! O que você vai fazer agora? Ahá! Vamos usar esse arco e flecha! Vamos amarrar um fio na flecha e a outra ponta no dente! Tá pronta? Tá pronta? Uau! O dente caiu! Agora me sinto melhor! Agora me sinto melhor! Eba! Uma tatuagem de lobo! A Vandinha fez nela mesmo! Da hora! Curte! Hahaha! Eu tenho uma ideia! Ah? O que você fez? São muitas tatuagens! Perfeito! De jeito nenhum! Vamos ter que removê-las! Vamos usar esse laser! Aaaaaaah! Para! Eba! A doutora Vandinha caiu! Mas quantas tatuagens! Como vamos removê-las? Já sei! Vamos usar um desodorante em bastão! Ele também funciona como corretivo! Olha só! Sumiram! Uhul! Yuppie! A Emma tá comendo morangos! Ah não! Uma semente ficou presa nos meus dentes! Doutora! Me ajuda a tirar essa semente! Você pode usar esse garfo! Tá funcionando! A semente ainda tá lá! Ei! O que você tá fazendo? Ah não! Suas gengivas estão sangrando! Vamos dar um jeito nisso! Despeje um pouco de enxaguante bucal num copo e agora bocheche! A semente ainda tá lá! A semente ainda tá lá! Ahá! Dessa vez vamos usar fita! Pronta? Uou! A semente sumiu! Funcionou! Um truque simples, mas funciona! Refrigerante de laranja! Bebe tudo, bebezinha! Uuuu! 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 Eu tenho que ir! Eca! Que banheiro nojento! Mas enfim, posso usar um sabonete espumante e uma escova de vaso pra limpar isso! Vamos lá! Tenho que usar bastante sabão e espuma! E esfregar! Ei, parece estranho agora, mas tá limpo! E a hora da verdade é... Todo mundo precisa de uma tampa de vaso macia! Perfeito! Uuuu! 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 Eca! Por que tá tudo tão limpo? Tão inadequado! Tudo brilha! Uuuu! Bom, isso precisa de uma reforma! Assim está melhor! O que você fez? Consertei! Não! Nossas grávidas estão com muita fome! Que comida você acha que elas gostariam de comer? Tomam, por favor! Lá vão elas! Provando as delícias! Ups! Elas vão vomitar! Estão de mau humor e exigentes! Meu Deus! Ufa! Tô seguro! Ei! Parem! Comida estranha ao resgate! Que dão cérebros! Donuts Pokémon! Donuts estranhos com cobertura de picles? Claro! Sucesso na busca por comida! Surpresa! Pra você e pro nosso bebê! Uau! Que colorido! Você me conhece tão bem! Vou te mostrar as minhas habilidades mágicas! Tcharam! Um lindo berço cor-de-rosa! Jim, vem aqui! Você julga! Ah! Não! Para! Coisas sem braços! Eu adoro estilizar as coisas! Vamos nessa! Um tecido fofo cor-de-rosa e umas flores falsas hipoalergênicas! Hora de corrigir o erro! Já que esse será o berço do meu bebê, ele deve ganhar o meu gosto! Espero que o bebê concorde com tudo isso! Esse berço de bebê não tá extra fofo? Estamos prontos! Haha! É a ideia da Domsday! O que você espera? Hã? Isso não tá muito assustador? Quer dizer... Muito bom! Haha! Uau! Sorvete! E um picolé! Perfeito por um dia quente! Eu odeio meu berço! Vamos resgatar aquele bebê! Não! Tenho uma ideia melhor! Ei! Ah! Achou a sua plebeia! Não é o que você pensa. Pega! O quê? Não! Meu bebê! Só precisamos do carrinho, sabe? Ei, olha o que eu trouxe! Caramba! Você é a melhor! Sem abracinhos. Tá bom! Vamos começar! O que você quer dizer? Algo sobre a caixa? Vamos nessa! Trabalho de construção! Não é fácil! Olha! Asas de borboleta! Puxa um pouco aqui! Ai, tão lindo! Nossa! Morcego atrevido! Fica aí! E uma borboletinha aqui! Ui! Ali! Uma não é o suficiente! Olha só! O que você tá fazendo? Trabalhando no meu projeto, claro! O que é isso? E o que é? Eu recriei meu carrinho de bebê! Eu adorava quando era bebê! Então você! Então eu! Uh! Tcharam! Nossa! Espinhas! Elas estão me tentando! Eu tenho que espreme-los! Uau! Extraordinário! Sonhei que tinha que espremer minhas espinhas! Não era tão difícil no meu sonho! Ah! Já sei! Vou colocar algum creme aleatório! Só arriscando, sabe? Bem relaxante! Oh-oh! De repente eu tenho uma espinha! Não tem problema! Eu resolvo! Só preciso queimar essa vela! Oh! Não! Piorou! Piorou! Por outro lado, a minha sumiu! Tudo natural! Chega de bobagem! Isso sim é natural! Sangue-sugas? Eww! Vamos colocá-las pra trabalhar no seu rosto! Agora tá na hora de verificar! Elas sugaram as suas espinhas! Parece um lanche pra mim! Você realmente precisa ser tão nojenta! Você já ouviu falar de batons comestíveis? Talvez esses sejam deles! Hum! Gostoso! Eu tô faminta! Que cheiro é esse? Hã? Isso é... Como pode essa coisa enferrujada cheirar tão doce? Ah, é chocolate! Para! Você não merece algo tão pequeno! Por isso, eu trouxe algo maior pra você! Pode comer à vontade! Eu comi tudo! Mais ferramentas? Hum! Que cheiro bom! E tem gosto de chocolate! Devolve minhas ferramentas de encanamento! O que há com vocês? Por que estão comendo tudo? Hã? A minha chave de boca! Uou! Não! 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 Ah! Ajuda! Isso é culpa de vocês! Vocês comeram minhas ferramentas! Uou! Uou! Que bagunça! Ah, não! Ah, significa que eu tenho que limpar! Eu não consigo alcançar! Que tal um faça você mesmo, hein? É, vou fazer uns dispositivos estranhos pra lidar com o meu problema! Pregos em esponjas! Vamos fazer dois! Que tal esse esfregão de silicone? Só preciso fixar isso na parede! E depois, borrifar esse sabonete por cima! Ah, eu preciso de sabão! Então, vou borrifar um pouco aqui! Hora de limpar! Hum, será que vai funcionar? As sanguessugas também sumiram! Uau! Quem diria! Minha barriga é bem dura mesmo! Ah, tanto faz! Faz alguma coisa, doutor! Agora! Ah, você precisa deixar a natureza agir! Que tal se acalmar com esse unicórnio arco-íris? Uau! A dor sumiu! Era pra você estar morrendo de dor! Você quer se machucar? Eu tô bem! Ah, aqui! Por que você não canaliza essa raiva em outro lugar? Hum, ótima ideia! Ufa! Eu não tô sendo pago pra isso! Doutor, tá doendo! Ah, o bebê tá pronto! Respira devagar e profundamente, tá bom? Cu-cu-cata! Ah, bem-vindo ao mundo! Cu-cu-cata! Ah, o quê? Mas já? Eu vou fazer isso rápido, tá? Du-gu-da-dã! Uh-uh! O mini você! Hum, o que quer dizer? Temperamento! Só descansa e se recupera, tá bom? Anda! Pode sair! Eu vou te achar, viu? Uau! Que gostoso! Ah! Não coma isso! Ah! Que chata! Eu vou te mostrar algo bem legal! Primeiro vou tomar um pouco de cobertura. E em seguida, meu chantilly favorito! Doces! Feitos especialmente pra você! Pega! Aproveite! Sério? Ai, é tão pegajoso! Aaaaaah! Deixa comigo! Ai, lá vem ela! Xô! Preciso de espaço pra fazer a minha receita. Aposto que ela vai adorar! Vou deixar tudo isso o mais nojento possível. E para um efeito mega repugnante, um toque final. Essa é a melhor receita de doce. Gostou? 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 Vai lá preparar o seu banheiro de espuma. Credo! Ah! É um docinho! O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Calma! Tá bem! Ufa! Mas, o que é isso? Que perigoso! Já sei! Vou resolver este problema. Pronto! Agora, você não vai mais engasgar. Ah! Eita! Ei, garota! Eu? Você não, mas seus pequenos doces. Eu vou fazer algo que é melhor para crianças. Hora de derreter todos eles. E agora, é só despejar nesses moldes. Crâne suculentos. Que derretem na boca. Hum! Ah, obrigada! Atacar! Isso! Pega, pega, pega! Oi! Oi! Ai! Ai! Ah! Ah! Peguei! Aqui está cheio de perigos. Mas eu já sei. Vou te manter segura. Essa é a única maneira de evitar acidentes. Agora, uma proteção para a cabeça. Opa! Patético. Não é assim que se faz. Eu vou dar um jeito nisso. Isso é inútil. Esse equipamento de segurança é bem melhor com pop-its pretos. Tá esquisito. Tá esquisito. Anda, levanta. Ai, já tá bem. Que outra mega longo azeitinho de frutas. Ai, eu vou cortar um pedacinho e provar. Ai, essa faca aqui não pressa. Mas essa sim. Ah, não! Eu tenho que protegê-la. O quê? O que deu em você? Eu quero um pedaço de doce, ué. Rápido! Tarefa concluída. Ah, acho que não. Você tá com defeito? Você é muito mimada. Eca! Perdi o apetite! Agora é a minha vez. Vamos? Segura esse doce de fita pra mim. E agora eu vou prender esse moedor na mesa. Coloque o doce aqui dentro e espere um pouco. Pronto. Doces suculentos e pequenininhos. Uau! Você é demais! Hora da criança tomar o café da manhã. Ah, não! Meu notebook! Ai, o que eu faço agora? Caramba! Me dá isso aqui! Antes você do que eu. Ai, de novo! Que bagunça é essa? Tigela e um litro de leite? Não mesmo. Use um dispensador e essa tigela giratória. Pega, experimenta. Uhul! Que engraçado! Missão cumprida! Opa! Mas o que é isso? Ah! Essa garota! Agora vou ter que consertar você. Aqui está a sua dose diária de sofrimento. Boa sorte. O que ela está escondendo tanto nesse quarto, hein? Mas o que é isso? Ai! Que coceira! Puxa vida! Você está com alergia por todo o corpo. Ah, já sei! Vou te dar um antídoto. Que coceira! Para! Ai! Ah! O que aconteceu? Você tocou na minha planta, não foi? Quer ser um unicórnio? Eu quero sim! Que bom! Nossa! Eu estou me sentindo bem melhor! Oba! Eu tenho um presentinho. É perfeito para você! É o lanche perfeito também. Que esquisita! Ah! Que fedor! Isso não é um problema. Eu tenho a solução para isso. Vem cá, garota. Deixa eu limpar o seu hálito matinal. O que você fez comigo? Pelo menos você não fede mais. Ah, não! Ô, pirralha! Hã? Isso não foi legal. Comporte-se. Me ouviu? Me solta! Não até que tenhamos escovado seus dentes. Beleza. Vamos começar. Pronto. Escove. Uhum. O mau hálito se foi. Identificação ocular. E esse é o meu armário. Uau! Com vários aparelhos futuristas. Esse pandinha dispara um laser. Uau! Ah, você é tão legal, Megan. O que temos aqui de sobremesa? Uma minhoca gigante. Ah, eu quase esqueci disso. Que tal esses dedos ensanguentados? Deliciosos. Olha, Mandinha. Vamos pra lá. Ah, obrigada, Mandinha. Vou explodir o armário dela. Não tão seguro. O que é isso? Sai de cima de mim! Eu te peguei. O que você tá fazendo? Ah, eu soltava. Eu, 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 eu... Eu vou embora. Ah, que estranha. Vamos fazer coquetéis perfeitos. Eu coloco isqueiros. Conecto a esse acessório. E a água se transforma numa bebida doce, doce. Adiciono um guarda-chuva. Saúde! Saúde. Shhh! Aqui. Um presentinho. Hum. Doce. O que será que eu posso fazer com isso? Ah, não! É o unicórnio perfeito! Quem poderia ter feito isso? Não, não, não fui eu. Você. Eu? Não, não. Toma isso. Isso aí, Mandinha. Valeu. Megan maldosa. É só mais um dia normal na escola. Olha, a Bandinha. Vamos lá dar uma olhada. Bandinha, como você consegue? Você pode nos ensinar. Vou tentar. Vamos ver o que vão achar da Bandinha depois que eu arruinar o rosto dela. Ela gosta tanto de vermelho. A barra tá limpa. Foi. Bom exercício. Hora de tomar banho. O que é isso? Vou descobrir quem foi. Ah, então, né? O que aconteceu com a Bandinha? Você quer dizer com o meu rosto. Nova tendência. Ela é muito vanguardista. Vamos lá. O quê? É tão incrível. Vamos tirar uma selfie. Sorria. Valeu, Bandinha. Sempre arrasando. Ah, cara. Não precisava. O quê? Bandinha. Eu tenho um presente pra você. Por que nunca é a Megan? Você vai adorar. Vamos dar uma mordida. Eu vou mostrar pra elas. Não vão aproveitar esse bolo. Não se defender de mim. Uma pequena explosão flamejante. E adeus, bolo gigante. Parece que a Bandinha tá tendo uma visão. Essa não. O que aconteceu? O que aconteceu? Uau. Ela vai se ver comigo. Ah! Ah, não, 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 não. Ah, de novo, não. Eu vou te pegar, Bandinha. Não dessa vez. Bandinha, Bandinha. Posso tirar uma foto? Encaixa perfeitamente no hall da fama. Ah, com licença. Acho que você pode querer isso. Não, valeu. Mas eu posso pendurar aqui. Seria um jogo bem legal. Ah, isso é ofensivo. Falou. Mais tarde. Mexe, 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 mexe. Sai daqui. Por enquanto. Então, o que você acha? Elas vão ver só. Um pouco de chantilly pra disfarçar. E confeitos. Só pra ficar bonitinho. Elas nem vão desconfiar. Vou tirar isso daqui. Eba! Nossas bebidas chegaram. Minha roupa! Não se assusta. Vou te arrumar. Essa toalha de mesa tem cores bonitas. Não acredito que você conseguiu. Parece um vestido de cetim. Eu não ganho nunca. Quero uns cajus, bebezinho. Beleza. Vamos ver o que temos aqui. Mostra pra ele, Vandinha. Fantástico! Você merece um prêmio. Eba! Agora, a Megan. Parece que você não fez nenhum esforço. Isso é um F. Vandinha. Ups! Voou o banheiro. Cuidem do meu bebezinho, meninas. Ele vai ver. Vou triturar o filhinho dele. Pode dizer adeus. Cadê meu azulzinho? Me dá isso aqui. Hora de ser médica. Precisamos abrir e preencher. Depois, precisamos costurar a ferida usando linha especial. Assim. Um curativo pra protegê-lo. E terminamos. Vandinha. Oh, Vandinha. Novinho, hein, folha. Quem é meu azulzinho fofinho? É você? É você? Oh, obrigado, Vandinha. Ah, como ela conseguiu. E aí, Kaboomers? Estão se divertindo? O que vocês acharam do nosso vídeo? Se vocês tiverem algumas ideias e dicas para compartilhar com a gente, então é só deixar o seu comentário abaixo, porque nós adoramos ler todas as suas histórias incríveis. Se você curtiu o nosso vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no Kaboom Energy para mais histórias hilárias como essa. Ah, e aproveita porque nós fizemos uma seleção super engraçada dos melhores erros de gravação. Pra gente, eles são a cereja do bolo. Então, fiquem ligadinhos e nos vemos logo mais.